Se você vinha procurando um resumo do livro Segredo de Cleópatra, para você decidir se vale a pena comprá-lo ou não, não procure mais, porque você acabou de encontrá-lo. Nesse resumo, feito com muito carinho e dedicação, depois de uma cuidadosa leitura do livro, eu pretendo te mostrar um resumo, sem spoilers excessivos, que vai te ajudar a compreender se realmente vale a pena comprar ou não o livro O Segredo de Cleópatra. E outro aspecto importante é que esse resumo foi feito tendo em mente o respeito ao autor, evitando, assim, que existam quebras de direitos intelectuais ao citar diretamente as frases do livro. Ou seja, se você está em busca de um resumo que seja equivalente à leitura do livro, você não vai encontrar aqui, tá? E esse resumo, para estruturar ele de uma forma fácil, tanto de consultar quanto para produzir, eu vou citar os capítulos do livro, assim você vai entender como que cada capítulo oferece uma solução aos seus problemas, tá? Então vamos lá? A partir do momento que você mudar, tudo vai mudar. A introdução desse livro contém as informações que você vai precisar entender para usar as dicas do livro de forma adequada. Então ele começa a citar a forma como você se enxerga e altera totalmente a sua relação com a realidade. Ou seja, a primeira coisa que você precisa mudar em você é a forma como você se enxerga. Ele também começa a citar Cleópatra, uma viagem que sua irmã fez que o inspirou a escrever esse livro, contando sobre as mulheres do Egito e o seu poder, além de uma colega de trabalho forte e decidida. Então essas são as principais inspirações que o autor traz para que você seja capaz de aplicar a metodologia. E elas vão te acompanhar aí por todo o livro, tá? Então se acostume com elas. Então continue assistindo esse vídeo sobre o resumo segredo de Cleópatra para você descobrir aí o que o livro diz sobre autoestima. No capítulo sobre autoestima desse livro, o autor começa a mostrar como é capaz de mudar a realidade das pessoas. Ele começa aqui apontando Cleópatra, que não tinha a beleza comum das mulheres da sua época, mas que mesmo assim conseguiu seduzir dois dos homens mais influentes e poderosos da sua época com seu poder pessoal, com sua inteligência e o seu charme. Ele mostra que você também tem esse poder. Se permitir a si mesmo a chance de apreciar mais suas qualidades e potenciais, quem suma o poder da autoestima. Além disso, ele também ensina que pessoas felizes se amam mais e o poder que vencer a timidez e a vergonha tem. No capítulo sobre amor próprio, o autor começa a explicar de uma forma prática como toda e qualquer mulher pode começar a ter o poder de uma verdadeira imperatriz ao trabalhar a autoestima até chegar ao amor próprio. Então, se colocar em primeiro lugar e se permitir a chance de ser a protagonista da sua própria história e, acima de tudo, ser capaz de se amar fisicamente, independente do que a pressão social diz. Uma mulher é capaz de mudar a forma como as pessoas enxergam, ganhando assim muito mais confiança e credibilidade em si mesma. E esse é um dos principais pontos do resumo do livro Segredo de Cleópatra no meu ponto de vista. O autor, inclusive, apresenta uma dinâmica prática para dar aí um upgrade no amor próprio. Autoresponsabilidade, um resumo do melhor capítulo do livro Segredo de Cleópatra. Esse livro traz um aspecto muito interessante quando o assunto é autorresponsabilidade, já que ao invés de transformar a leitora em uma pobre vítima das circunstâncias do mundo, ele faz diferente. Ele dá à mulher o poder de mudar o seu próprio destino, mas isso vem claramente com a responsabilidade de como a sua vida está e como ela vai ficar. E eu quero citar aqui no resumo do livro Segredo de Cleópatra que é essa consciência de que as pessoas não podem se transformar de verdade se usarem as reclamações como muletas. E isso, inclusive, é um dos aspectos mais interessantes e fascinantes desse livro. Isso, inclusive, não é exatamente comum nos outros livros de autoajuda porque pode causar algum desconforto e tem algumas pessoas que simplesmente não lidam bem com o desconforto. Capítulo Perdoe-se. Nesse momento, eu quero parar aqui um pouquinho o resumo do livro Segredo de Cleópatra para citar que essa estratégia de primeiramente gerar um desconforto para então ensinar o poder do auto-perdão é extremamente didática, tá? Então, dito isso, vamos voltar aqui ao resumo. E esse é outro aspecto interessante que o livro trabalha de uma forma inteligente, pois ele permite você parar de se torturar por pequenas questões do passado e olhar para o futuro como alguém capaz de alcançar tudo o que deseja. Nesse capítulo, o autor mostra que uma autocrítica exagerada pode ser tão destrutiva quanto a vitimização, mostrando que se perdoar por erros do passado é um passo fundamental para você alcançar poder e charme reais. Uma imperatriz não se tortura por erros do passado? Por que você faria isso? Capítulo Relacionamento e Vida Pessoal. Então, nesse momento, o resumo do livro Segredo de Cleópatra vai merecer o nome Resumo. Então, no motivo, esses dois capítulos do livro são, ao mesmo tempo, os tipos de conselhos mais comuns. E, por incrível que pareça, os autores costumam variar e até mesmo se contradizem em diversos aspectos. O interessante sobre esse aspecto do livro Segredo de Cleópatra é o fato de que esse livro é realíssimo a dura respeito de relacionamento e ele não tenta transformar a leitora em uma super mulher. Os conselhos são especialmente interessantes e bem pensados. Eu diria, inclusive, equilibrados. O resumo do livro Segredo de Cleópatra. Um fim de livro bem prático e outra agradável surpresa. Porque muitos livros de autoajuda acabam transformando os seus finais em verdadeiras repetições do livro todo, apenas engrossando aí suas publicações sem acrescentar nada, sob a desculpa de criar resumos de atitudes a serem tomadas. Esse livro, pelo contrário, ele arremata a experiência mostrando como a maturidade e o poder estão disponíveis e ainda ajudando a leitora a ser mais emocionalmente equilibrada e mantendo as práticas e conselhos do restante do livro. E agora que chegamos ao final do livro, vale a pena dizer que, pelo menos no meu ponto de vista, esse livro é uma boa aquisição, permitindo assim que você passe por uma mudança pessoal, de pensamento e, acima de tudo, sustentável. E, claro, né, gente, esse é um breve resumo só para deixar um gostinho aí em tudo que você vai encontrar na leitura completa do livro. E eu te garanto que você vai se surpreender, gente. É muita informação, muito interessante, tá? E só lembrando que esse livro é comercializado somente através do site oficial, tá? Então, tomem cuidado com cópias falsas que são comercializadas na internet para você não cair num golpe e perder o seu dinheiro, tá? O link do site oficial é esse que eu deixei aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!